Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que ainda não tem um treinador definido, pelo menos até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, né? O Vasco ainda não definiu, ainda não sacramentou a chegada do seu novo treinador. Já são aí 17, 18 dias, né? Sem um novo treinador e nada. O Vasco tá em negociações com o Gustavo Alfaro, treinador ex-Boca Juniors, que trabalhou na última Copa do Mundo com a seleção do Equador, mas até o momento a gente não tem a confirmação do acerto com esse treinador. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também aqui sobre o Lucas Prato, né? O Vasco tem interesse nesse jogador e parece que a coisa deu uma esquentada. Vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Orediano, que desperta interesse aí de Boca Juniors e também de Vélez da Argentina. Enfim, bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu? A vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar aqui com o recado da GoCase. Você que quer personalizar o seu celular, deixar ele com a sua cara, ó, GoCase. Tem capinhas do Vasco lá de todos os modelos de telefone. Essas aqui são de iPhone, né? Mas você que usa Android, usa Samsung, Motorola, enfim, qualquer celular que você utilizar tem lá na GoCase pra você ter a sua capinha personalizada e são produtos oficiais do Vasco da Gama, tá? Você pode colocar seu nome, igual aqui tá o meu nome. Enfim, produtos oficiais do Vasco da Gama, ou seja, você comprando você também ajuda o seu clube do coração. Você pode utilizar o nosso cupom, que tá aqui na descrição desse vídeo. Tem o QR Code também que tá aparecendo, que facilita pra você ir até o site da GoCase e comprar as suas capinhas. Tem a promoção lá que você, usando o nosso cupom, você compra duas e leva quatro. Isso mesmo, ó. Comprou duas, levou quatro. E é a promoção lá da GoCase. Além disso, tem carregador portátil lá também, que você pode comprar e personalizar com o seu nome, com o número que você quiser. Enfim, GoCase e produtos oficiais do Vasco da Gama para o seu celular. Tem o link aqui na descrição e tem também o QR Code aparecendo aí na sua tela. Bom, meus queridos, vamos falar aqui da visita do chefe de operações da 777, o Nicolás Maia. A informação do Globosport.com é que amanhã, Nicolás Maia, chefe de operações da 777, né? Executivo ali da empresa norte-americana, vai chegar ao Rio de Janeiro. Ele vem ao Brasil para acompanhar de perto o trabalho da SAF Vascaína. A viagem é uma visita de rotina em que Nicolás Maia vai participar da avaliação do momento do clube e trazer cobranças à direção do Vasco, que ocupa a 19ª colocação e soma oito derrotas nas últimas nove partidas disputadas. A insatisfação da 777 é pública com a SAF Vascaína. E amanhã o Nicolás Maia chega ao Brasil, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, né? Se vai tomar alguma atitude. Porque, ah, está insatisfeito. Beleza, todo mundo está. Mas aqui nós, torcedores, não tem o que a gente possa fazer. O que eu posso fazer aqui é reclamar na internet, torcedor reclama no Twitter, torcedor reclama no Facebook, no WhatsApp, enfim. O que o torcedor pode fazer é reclamar, nesse momento não está podendo nem ir no estádio para reclamar, porque o Vasco está com os portões fechados. Então o torcedor só pode reclamar. Quem pode fazer alguma coisa é quem está lá, é a 777, é o pessoal que tem a caneta na mão. Então se o Nicolás Maia vem ao Brasil e não tomar nenhuma atitude, também não adianta, meu amigo. Não precisa vir, então. Se for para não fazer nada, fica lá nos Estados Unidos mesmo. Para vir para aqui para o Brasil, tinha que tomar atitude. Mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. Demissões, trocas, enfim. É o que a gente espera, mas sinceramente, eu não acredito que nada desse tipo vá acontecer. Vai ser mais uma visita daquelas protocolar e a gente vai continuar aqui na mesma ladainha que a gente está desde o início da temporada. Enfim, mas se tivermos aí novidades, é claro que a gente atualiza aqui no canal. Bom, vou trazer duas atualizações aqui rápidas de profissionais que saíram recentemente do Vasco e que agora já estão em outros lugares, né? O primeiro foi o jovem Erick Pimentel, jovem zagueiro da base Erick Pimentel, que saiu recentemente do Vasco, não aceitou renovar o seu contrato com o Vasco. Ele foi apresentado hoje pelo Porto de Portugal. Está aparecendo ele aí com a camisa do Porto, ele saiu de graça. O Vasco não recebeu absolutamente nada pela saída do Erick Pimentel. Ele que é filho do ex-lateral Pimentel, campeão pelo Vasco, mas que o Vasco não conseguiu aí manter, né? O Erick Pimentel, o jogador, acertou com o Porto de Portugal. E quem também tem um novo clube é o Marcelo Azalim, que era o designer do Vasco, que produzia as camisas e as artes do Vasco. Produziu aquela camisa que foi eleita a mais bonita do mundo na temporada passada. O Marcelo Azalim foi desligado do Vasco de uma forma que ninguém entendeu, ninguém explicou e agora ele foi contratado pela SAF do Botafogo. Isso mesmo, o Botafogo viu esse profissional no mercado ali livre, né? Foi e contratou para poder cuidar da identidade visual do Botafogo. E é claro que isso não interfere muito no futebol, né? É uma coisa que não faz um time vencer um jogo, enfim. O Marcelo Azalim não dá um passe, não dá uma assistência. Mas assim, deixa evidente como a SAF do Botafogo se preocupa em ter bons profissionais em todas as suas áreas. O Marcelo Azalim é um dos melhores profissionais de criação de identidade de marca, etc. O Botafogo foi lá e pegou. Então é por isso que a SAF do Botafogo dá certo. É porque lá eles querem ter os melhores scouts, eles querem ter as melhores pessoas na comissão técnica, eles querem ter as melhores pessoas na comunicação, no marketing, no design. Eles querem os melhores. Aqui no Vasco vai empurrando com a barriga, só os torcedores só despenca. Dentro de campo tudo dá errado. Os scouts do Vasco são os mesmos desde a época lá do Urico, são os mesmos até hoje. Enfim, nada muda, nada acontece. E a gente vai aqui empurrando com a barriga, né? Essa que é a realidade. Boa sorte ao Marcelo Azalim lá no Botafogo. Aqui no Vasco ele fez um excelente trabalho. Falaremos agora aqui sobre futebol, né? Futebol, vamos lá. Luca Orediano primeiro. Luca Orediano está despertando interesse aí de velhos da Argentina e também de Boca Juniors. Mas a informação é que é pouco provável que o Vasco libere o jogador por empréstimo nessa temporada. O Boca, até o Riquelme ligou para o Orediano tentando ali convencer ele de voltar para a Argentina, mas o Vasco fez um grande investimento pelo jogador no início da temporada e não vai aceitar emprestar o jogador agora. O Vasco até pode negociar uma porcentagem dos direitos, etc. Mas um empréstimo difícil de acontecer. A não ser que seja um empréstimo com opção de compra lá na frente, né? Obrigação de compra se o jogador atingir algumas metas. Aí sim, do modelo que por enquanto está se desenhando é muito difícil que o Orediano saia do Vasco nesse momento. Mas o Boca e o Vélez têm interesse nesse jogador de 23 anos de idade. E agora falaremos aqui de Lucas Prato. O argentino Lucas Prato está mais próximo do Vasco. A informação da rádio Itatiaia e também do CNN Sports é que o caminho do Vasco para contratar Lucas Prato está aberto. O jogador, além de rescindir com o Vélez da Argentina, não entrou em acordo com o San Lorenzo, também da Argentina, que tinha interesse em contratar o atacante. Segundo apurou a reportagem da Itatiaia, a pedida dos representantes de Prato ao San Lorenzo foi considerada alta pelo clube argentino. Ainda mais que lá eles estão vivendo uma crise financeira. Contudo, os valores que foram pedidos pelos representantes Lucas Prato estão dentro do orçamento do Vasco da Gama. O Vasco está conversando com o Prato desde o mês passado. O primeiro contato com o Prato aconteceu no meio de junho, ainda quando Maurício Barbieri era treinador. Apesar de estar com 35 anos de idade, o perfil foi aprovado como jogador que chega para agregar ao clube que está vivendo uma crise aí no futebol. Prato chegaria para ser uma opção no ataque, para brigar ali por posição, disputar posição com o Pedro Raul, que vive um péssimo momento. Inclusive, o jogador falou sobre essa possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Abre aspas aqui para o Prato. Uma volta ao Brasil seria boa. Eu gostaria. Creio que estou em condições para isso. Sempre tive o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Sei que o Vasco entrou em contato com os meus representantes, mas não sei se houve oferta. Mas sempre vejo com bons olhos voltar à liga brasileira. Fecha aspas. Foi o que disse o Prato sobre a possibilidade de vir ao Brasil e jogar ao Vasco da Gama. Parece que está esquentando essa situação do Lucas Prato. Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, falaremos de Gustavo Alfaro, treinador que está em negociações com o Vasco da Gama. Existia uma grande expectativa que o Vasco chegasse hoje ao acerto com o Gustavo Alfaro. O Vasco queria essa resposta rápida do treinador, mas até o momento, nada. Estou gravando esse vídeo aqui por volta das 7 horas da noite. Até o momento, o Vasco não tem a confirmação da contratação do Gustavo Alfaro. É impressionante como é lento o departamento de futebol do Vasco da Gama. Cara, eu não sei o que se passa ali na cabeça do Paulo Brax, mas eu vou usar essa palavra exatamente porque ele disse na coletiva que não existe inércia. Para mim, o que mais tem é inércia. Meu amigo, se você está definido, que você quer contratar esse treinador, pega um avião, vai lá para a Argentina, olha no olho do cara e fala, vamos voltar comigo para o Brasil. Vem aqui, o seu contrato está aqui, a oferta está aqui, volta comigo para o Brasil, vamos começar a treinar amanhã, vamos começar a trabalhar para tirar o time dessa situação. Mas não se movimenta, meu amigo, não se movimenta. Deve estar fazendo chamadinha de vídeo. Enfim, o Vasco aí é 17, 18 dias sem treinador e a gente não tem uma resposta. Inércia. Inércia é o nome do trabalho de Paulo Brax. Saudações, Lascaínas. Até a próxima. Fui.